E aí pessoal, beleza? Bom, o negócio é o seguinte galera, eu consegui fazer aqui durante os dias que eu fiquei longe aí, eu consegui fazer todos os turcos que seguram os botes salva-vidas e consegui fazer também os dutos de ar, que são essas coisas aí meio arredondadas e quadradas aí ao mesmo tempo. Bom, eu tô aqui na fase final então, né, que é o cabeamento e os botes, tá sendo bem exaustivo aí porque tá demorando bastante. Eu não vou dar nem prazo pra vocês pra falar que eu vou terminar tal dia porque eu não sei. Ainda mais que agora aí tem umas coisas a resolver. Mas é isso aí galera, eu vou já pedir o like, se inscreve no canal aí, ativa no sininho pra não perder as notificações e me segue lá no Insta, arroba felipe.razor. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.